Olha o tamanho do prejuízo Meu Deus do céu Deve dar mais de 10 quilos Tá rindo, né, eu sem filho de uma égua Aí Eita, Gabriel Papai, imagina se tivesse pegado aquele grandão que você deixou escapar É, papai perdeu quatro grandão Mas melhor ainda, que um grandão daquele dá pra seguir tudo, quase